Música Bem, queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo. Portanto, ele é interativo e tem dois telefones para a participação de vocês, o 3386-1400 e ainda o telefone do WhatsApp 98486-7633. Bem, este programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares, e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, e leva o banquete doutrinário espírita a todos indistintamente. Bem, nós lembramos que o nosso programa, ele pode ser visto através do Facebook, entrando na página no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodejaneirojunto.am.br E aí você olha à esquerda, no alto, e clica no F, é o ícone do Facebook, e pode acompanhar o programa não só ouvindo, mas vendo também. Você pode ouvi-lo entrando no site e olhando à direita, no alto, e clicando no Ouça Aqui. Ou ainda, posteriormente, você pode acessar a página e entrar no link do programa, e a partir de terça-feira, a partir da tarde, você pode acompanhar o programa. Ou ainda, através do YouTube. Então, são muitas possibilidades. E agora eu vou apresentar o nosso amigo que está conosco nesta tarde. Quem está aqui é o professor Jorge Medeiros, que vai falar do Apocalipse na perspectiva espírita. Tudo bom, Jorge? Tudo bem. Boa tarde, Marta. Boa tarde, amigos ouvintes. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Que assim seja. É preciso essa paz para que a gente possa entender as coisas melhor, e a gente poder desenvolver a proposta de divulgação séria e fiel, que é a proposta do nosso querido amigo Jorge Medeiros. Bom, Jorge, antes de você iniciar o tema, eu gostaria que você falasse das suas atividades no movimento espírita. É, nós trabalhamos no Centro Espírita Irmã Clara, nas reuniões públicas, reunião mediúnica e várias outras reuniões, e também no 17º seu, na área de educação espírita, e também agora na área de divulgação doutrinária. Sim. Então, ir nas palestras, nos centros, por aí, em algum lugar do Rio de Janeiro. Aqueles que te chamam, né, Jorge? Isso. Muito bem. Me chamou, pode ser o centro que foi, eu vou. Tá certo. Para falar de Kardec. Claro, com certeza. Muito bem. Então, você quer começar o tema Apocalipse na perspectiva espírita? É, muito... Porque é diferente, né, Jorge? Você fazer uma leitura desse texto, né, do Apocalipse, quando você faz a abordagem espírita. Exatamente. É o que nós vamos fazer aqui. Isso. Porque a doutrina espírita, ela é uma proposta para as novas eras, né, de uma forma muito mais equilibrada e racional de ver o mundo espiritual. Então, o espiritismo traz leis, traz máximas, traz postulados, que fazem com que a gente encare o mundo espiritual, não mais pela ótica do maravilhoso, nem pela ótica do sobrenatural. E quando a gente fala de Apocalipse, de modo geral, né, na cultura ocidental, a palavra Apocalipse vem ligada à questão do fim do mundo. E só que Apocalipse não é uma relação direta com o fim do mundo. Na verdade, a Apocalíptica é um gênero literário antigo, que geralmente as pessoas acham que só existe um livro apocalíptico, né, ou um Apocalipse. Existem vários Apocalípses. E em relação a essa questão da literatura apocalíptica, né, eu trouxe aqui um texto aqui do Russell, né, um grande pesquisador dessa área, que ele vai trazer algumas informações para a gente, para a gente começar a situar, porque de modo geral as pessoas só acham que Apocalipse é o Apocalipse que está lá no Novo Testamento, né. Então, a gente precisa observar e vamos fazer essa pequena leitura para a gente se situar um pouquinho melhor. Sim. Tá bom? Muito bem. A literatura apocalíptica é um gênero de temática profética, cujas revelações, muitas vezes, são mediadas por um outro ser mundano a um receptor humano, revelando uma realidade transcendente que é simultaneamente temporal, na medida em que prevê a salvação escatológica, ou espacial, na medida em que envolve um outro ser sobrenatural. Sua origem se dá num conjunto de textos do judaísmo tardinho e do cristianismo primitivo. O gênero apocalíptico, pelos principais autores do tema, especialmente no que se refere aos escritos judaico-cristãos, produzidos entre 250 a.C. e 100 d.C. Isso. Então, para a gente situar, é um gênero literário. E em que épocas surgem mais esses apocalipses? Geralmente, esses textos surgem em épocas de dominação, em que o povo é dominado. Então, geralmente, quando existe uma dominação, uma invasão dos povos, dois fenômenos acontecem muito. O surgimento de Messias e o surgimento de Apocalipse. Por quê? Porque é aquela necessidade do ser humano de se libertar. A necessidade de se libertar. Então, quem liberta? Ou é uma figura, um Messias. Então, nesse período também, 250 a.C. até o 100 d.C., também surgiram muitos Messias. E tempos depois também surgiram muitos Messias. E assim como também os Apocalipse. porque as pessoas começavam a imaginar sobre o futuro, essa libertação, principalmente quando você está sob a dominação, o mundo perde um pouco a graça. Então, naturalmente, assim também como ocorre com os povos, que a miséria é muito grande, há uma tendência à população a focar, jogar uma grande parte do seu emocional, das suas aspirações na questão religiosa. Então, o Apocalipse também é um reflexo desse. Agora, nós temos que fazer uma análise em relação à doutrina espírita. E aí é que entra a questão fundamental. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela traz um conjunto de leis que não foram leis que passaram a existir na época de Kardec. São leis que sempre existiram. Porque são leis divinas. Se são divinas, são eternas e imutáveis. Então, o que nós devemos usar hoje é o mesmo que deveria ser usado no passado e tudo sempre. Então, de modo geral, eu tenho percebido muito isso no movimento espírita, que é uma palavra que eu acho muito importante, que é a questão da falta de equidade. A equidade, isso é tratar todos e da mesma forma. E, de modo geral, que eu tenho percebido, isso é uma percepção minha, que quando o espírita analisa os textos chamados espíritas ou aceitos pelos espíritas, ele tem uma tendência a aceitar tudo sem crítica, sem uma visão crítica. Ah, isso aí é aceito por fulano, fulano, cicrano, instituição, tal, então, beleza. Mas tem uns outros textos mediúnicos que não são, vamos dizer assim, do grupo, e aí a crítica vem pesada. Então, a pessoa critica sem desassombro, critica mesmo, desce a lenha. E tem a outra literatura, que é a questão da Bíblia, que também as pessoas têm uma tendência a receber tudo aquilo sem filtro. Então, ela aceita... É, porque é aquela visão dogmática de que a Bíblia é um livro sagrado. Exatamente. A Bíblia é um livro sagrado, é escrito por Deus. Os profetas eram médiuns, mas eram médiuns infalíveis. Aí começa o outro problema. Espera aí, mas se eram médiuns infalíveis, então, tudo que está... Existe médiuns infalíveis? Exatamente. Aí a gente vai na doutrina espírita, né? Não existe médiuns infalíveis. Ainda mais aqui na Terra. Exatamente. Para existir um médiuns infalíveis, eu teria que ser um espírito perfeito encarnado para ser infalível. E nesse caso, não existe. Então, esses três blocos, eles fazem parte das mesmas leis. Isso é que é importante. E eu trouxe aqui, só para a gente ter uma noção, que eu falei que existem vários apocalipses, eu trouxe aqui alguns exemplos de livros de apocalipse. Tem o apocalipse de Daniel, o livro dos jubileus, quatro ésdras, dois baruques, um enoque, o testamento de Abraão, o apocalipse de Abraão, o apocalipse de Sofonias, o testamento de Levi, tem o apocalipse de Pedro, tem vários, todos eles com essas temáticas. Mas, nós que somos espíritas, sabemos que, como está lá Kardec, quando pergunta ao Erasto, sobre o médium perfeito, qual é a resposta do Erasto? Médium perfeito, seria que aquele que somente, simpatizando com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Exatamente. Menos. Menos enganado. Então, ora, se os médiums atuais também foram enganados, e os médiums antigos também foram enganados. Sim. Então, só que a diferença é que existe um distanciamento histórico. O distanciamento histórico, ele tende a mitificar os seres. Por quê? Porque quando as pessoas fazem as biografias, elas começam a separar as qualidades das imperfeições. E nas biografias dessas grandes almas, geralmente só estão as qualidades. Ora, se você só vê alguém que só tem qualidade e não tem imperfeição, você tende a colocar o ser lá no alto. Então, com os personagens da Bíblia, foi a mesma coisa. Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Sim. Então, mas vamos nos deter um pouquinho mais na questão do Apocalipse de João, que é o mais conhecido. E aqueles símbolos, e aquelas imagens. É. Existem várias formas de você interpretar. Claro que o grande problema que eu acho, uma questão fundamental para nós, espíritas, é, desculpe a expressão que eu vou usar, mas tentar abstrair o nosso espírito de fofoqueiro, de querer ficar sabendo. Não, o gafanhoto, a perna direita do gafanhoto simboliza isso. A perna esquerda do gafanhoto simboliza aquilo. A mulher não sei o que é isso. Como se fossem questões altamente relevantes. Claro que existem grupos de estudo sobre isso. E a conclusão que os especialistas das academias conseguem mapear, que a maioria do que está escrito ali, é para a época deles. Sim. Para a época deles, para aquelas pessoas que estavam ali naquele tempo. Mas fica ainda essa ideia de que tudo é previsão. E que tudo foi visto pelo espírito. Mas se tudo foi visto pelo espírito, como é que foi esse processo? Ora, segundo a narrativa, segundo a narrativa, está escrito lá o quê? Que ele foi arrebatado em espírito. Certo? Ora, se ele foi arrebatado em espírito, a doutrina espírita usa a expressão, para esse tipo de fenômeno, de êxtase. Quando o espírito vai ao limite máximo da emancipação da alma. E quando o espírito está nesse processo de êxtase, ele tende a ver muitas coisas que ele vê, ele traz essa informação em forma de muitos símbolos, muitas ideias. Agora, qual o crédito que devemos dar à questão do êxtase? Isso é muito importante, né? Sim. Então, o Kardec fala o quê? Que, em relação ao êxtase, nós não devemos... Espera aí que eu peguei aqui o... Aqui, está na parte de trás. Sim, pois não. Leio para a gente, Marta. Leio sim. Está no livro dos médiuns. Médiuns estáticos. Os que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros, que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Livro dos médiuns. Exatamente. Então, naturalmente, os estáticos são aqueles em que, geralmente, é muito difícil de você falar que é uma informação fidedigna, porque ela tem muitas... Vamos dizer assim, se misturam muitas imagens na cabeça. Além das suas aspirações, dos seus problemas emocionais, que, geralmente, como nós já falamos, estão vivendo um processo de ocupação, de prisão, de exclusão, algum fenômeno que está ali, que já está angustiando aquela alma, a necessidade dela de emancipar, associado a isso, ainda tem as ideias que o Kardec, depois de estudar durante 30 anos esses fenômenos, ele percebeu que os estáticos são aqueles que a gente deve dar menos crédito, porque as suas figuras, às vezes, estão mais ligadas ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao imaginário, do que a questão real. Ah, Jorge, então, você está a dizer, porque as pessoas são assim, a gente começa a trazer a reflexão, então você é contra o apocalipse, eu não sou contra nada, eu sou a favor de você ler, estudar e refletir. Ah, então, como vai ser o apocalipse, quem lê esses filmes de Hollywood, e o mundo acabando, a besta de dez cabeças, que eu não sei quantos pés levantando, eu lembro, Marta, aconteceu comigo isso, não sei se você também teve essa oportunidade de perceber isso, no ano de 2012, alguns espíritas relevantes no movimento espírita, ok, ficaram bravos comigo, alguns até pararam de falar comigo, porque em 2012, o mundo ia ter um grande abalo, aí eu falei, mas a doutrina espírita, não, porque os maias são infalíveis, você é um divulgador espírita, acha que os maias são infalíveis, de que eles estão falando sobre isso, tudo bem, eu respeito, mas o espírito de verdade diz que o movimento de transformação da humanidade acontece naturalmente, a pessoa não gostou, e ficou, só que já estamos em 2019, e os maias, segundo a interpretação desse povo, falharam, então, graças a Deus, eu estou com a doutrina espírita, e ela é muito racional nessa questão, é verdade, então, as pessoas querem ainda ficar, olha, eu já vi livros, né, mediúnicos, que, é, o Caibachú, pega interpretações, até um pouco mais antiga do que ele, de que a besta do apocalipse é isso, você, aquele número, é o papa, é não sei quem, depois outros espíritos copiaram, e não sei o que, são coisas secundárias, são questões de mera curiosidade, que não agregam nada na nossa vida, porque, as questões fundamentais, são as questões que nos tornam seres melhores, né, então, olha, Jorge, é verdade, as perguntas, é verdade que tem chaleira no mundo espiritual, aí, olha só, tá, se tem chaleira ou não tem chaleira, vai melhorar a sua vida, você vai, então, é uma questão secundária, é uma questão secundária, né, o grande problema é que, às vezes, as pessoas se fixam nisso, não é que você não deva, é, fazer os seus questionamentos, mas entender se aquilo te torna uma pessoa melhor. É, e muitas coisas, a gente já tem a resposta, na doutrina espírita, exatamente, é isso, então, acho que seria muito mais, um trabalho, de auto reflexão, né, do que propriamente, uma reflexão, é, com o movimento, né, é uma auto reflexão, porque, tá lá no livro dos médiuns, tantas informações, né, sobre o que é pertinente, o que não é pertinente, né, se a gente sabe, que no mundo espiritual, né, é, você não tem, claro, o mundo é espiritual, e não material, então, como que você pode imaginar, que vai ter chaleira, que vai ter água, que vai ter caminha, que vai ter jardinzinho, não é, não é, embora muito, muitos textos, da literatura, pseudo espírita, né, falem sobre isso, sim, exatamente, e, é, é a questão que nós estamos falando, da projeção, no próprio livro Apocalipse, fala da Jerusalém, celestial, que a rua, tem diamantes, esmeraldas, né, quer dizer, como se, qual é o valor, que o diamante tem, é o valor, que nós encarnados, damos, né, agora, no mundo espiritual, para que diamante, vai cortar alguma coisa, pelo menos, a única utilidade, que eu conheço, do diamante, é que ele, é um, um, um material muito duro, que ele consegue cortar a maioria dos, dos materiais, agora, do ponto de vista, beleza, essas coisas, né, só que a gente se prende muito a isso, esse é o grande problema, né, olha, Jorge, desculpe te incomodar, mas, nós estamos em cima, já do primeiro, do fim do primeiro tempo, então, eu acho que nesse tempo, que eu saí, para, para respirar, para dar uma pausa, né, para descansar um pouco, em férias, eu acho que o Claudinho, roubou o tempo do estúdio, porque não é possível, né, já estamos aqui, em 15h24, tá, nós vamos fazer uma pausa, né, mas, assim que voltarmos, você dá prosseguimento, a esse tema, que é, de suma importância, como, geralmente, os teus temas, eles, se desdobram em mais, de um programa, então, é possível que nós, tenhamos, né, um outro, então, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos fazer uma pausa, e voltamos o mais breve possível, até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro, falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista, A emissora que promove educação integral do homem, Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta a Bezerra de Menezes, O Musical, dia 5 de fevereiro, terça-feira, às 20h, no Teatro Balute, Rua Marquês de São Vicente, 52, Shopping da Gávea, informações pelos telefones, 308-86519, ou 995-315-853, repetindo, 308-86519, ou 995-315-853, Bezerra de Menezes, O Musical. Já está nas bancas, o Jornal Correio Espírita, leia na edição de fevereiro, Espíritas, amai-vos, fora da caridade, não há salvação, depressão, uma enfermidade da alma, a esperança na nova era, e saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias, você encontra no Jornal Correio Espírita, assine já pelo telefone, 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site, correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422, ou envie mensagem para o e-mail clube-da-fraternidade, arroba rádio-rio-de-janeiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na Família Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está inovando, e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa, ouça toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprisas domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios, e a prestação de contas que nós, a emissora da fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. A Rádio Rio de Janeiro está cada vez mais junto com você. Agora, durante a geração da voz do Brasil, você pode acompanhar as reprises de Nosso Dário. Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Encontre com Jesus. Temas da vida. Melhor da nossa programação. Acesse www.radiorriodejaneiro.com 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 Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada, que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio, 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 15 horas e 28 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Bem, queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é o professor Jorge Medeiros, que desenvolve o tema O Apocalipse na Perspectiva Espírita. Bem, nós queríamos enviar um forte abraço para um grande amigo, o doutor Américo Nunes Filho, que nos enviou muitas vibrações de bom programa e nós então estamos dando, enviando para ele também um forte abraço. Um forte abraço, Américo. E você recebeu alguma coisa, né, do Luiz Lemos, não é isso? Isso, eu recebi aqui um material. É só para a gente acusar o recebimento aqui, né? Isso, eu vou entrar em contato, vou estudar e depois vou te dar um retorno, tá bom, amigo? Muito bem. Luiz, um grande abraço, tá, Luiz Lemos. Bem, o Luiz, da Ilha do Governador, nos enviou uma mensagem antes do intervalo. Ele nos diz aqui, queiramos ou não, aceitemos ou não, a mensagem do Apocalipse em todos os seus aspectos, ele faz parte da nossa mentalidade, de um nosso modo de ver as coisas. No meu entender, o Apocalipse tornou-se um pouco o símbolo que recapitula nossa atitude frente ao futuro que nos espera, ou seja, de um lado o medo, do fim, e de outro a expectativa de um novo início, inquietação e esperança. Eu gostaria que você comentasse. Sim, e acima de tudo isso, a nossa ignorância a respeito da providência divina, porque essa é a mensagem da doutrina espírita, a providência divina mostrando exatamente como o progresso se dá, como a mudança dos períodos da humanidade se dão. Então, de modo geral, as pessoas acham o quê? Que vai subir monstro pela terra, tremores, cataclismos, e datas limite, todas essas invenções que as pessoas criam, ferindo a própria doutrina espírita, que está lá uma coisa muito clara, toda previsão com data é mistificação. Então, se eu amo essa data, porque o espírito tal se reuniu, dizem, aí começa aquele negócio, dizem, ouvi dizer que o espírito tal que pediu um tempo, são coisas assim que rebaixam os próprios espíritos, né? É verdade. Então, ora, se o espírito pode falar com Deus diretamente há milênios, está ali, não, vou pedir um, olha só, me dá um tempinho aqui, é uma relação, espírito de terceira ordem, querendo imaginar como é que se dá o diálogo de espíritos de primeira ordem. Esse é que é o grande problema. E aí criam essas questões fantásticas, né? Então, olha, mas então o espiritismo não fala? O espiritismo é contra as previsões? Nós já fizemos aqui uma série de estudos, né? Sobre a teoria da pré-ciência. Quem quiser, pode ir lá no YouTube, no programa falando de espiritismo, teoria da pré-ciência. A gente fez dois programas aqui, tem a ver com as questões das previsões. E outra coisa, tem vários textos do Kardec que falam sobre o futuro da humanidade, mas sem gafanhoto, sem besta, sem números, só que, felizmente, esses números, essas imagens, não agregam a curiosidade de algumas pessoas, né? Para a gente ter uma noção, como é que vai ser esse processo, porque, segundo Kardec e os espíritos, os tempos são chegados. Vai ter uma mudança na humanidade. Mas como isso vai acontecer? Vamos agora sair do apocalipse maravilhoso, sobrenatural, fantástico, e vamos para o mundo espírita agora. Olha só como o espiritismo, ele encara essa questão. Aqui? Isso. A Terra, no dizer dos espíritos, não deve nunca ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada troque a ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com esta única diferença. Mas esta diferença é capital, porque uma parte dos espíritos que se encarnavam, não mais se encarnará. Em uma criança, que nascerá em um lugar de um espírito atrasado e portador do mal, o que estará se encarnando, será um espírito mais avançado e portador do bem. A Gênesis. Muito bem. Resumiu o livro Apocalipse. Isso. Só que, não tem besta, não tem tremor de terra, não tem aquela visão. Dragão, bicho de sete cabeças, etc. É verdade. Essa é a questão. Então, a doutrina espírita, ela fala das mesmas coisas, só que agora, tirando as imagens fantásticas, os símbolos, muitas coisas, as vezes, os próprios autores, esses livros que nós lemos aí, muitas vezes, eles botavam até pseudônimo, porque as coisas que eles falavam, eles poderiam correr risco de vida, etc. Porque você, hoje em dia, você quando contraria as regras naturais, só queimam o teu filme. Antigamente, queimavam o teu filme, o teu corpo, queimavam, né? Queimavam tudo. Sua casa. Então, só queimam o teu filme, olha só que beleza, olha o progresso. Então, essa é a questão fundamental. Então, tem o texto de Kardec, São Chegados os Tempos. Ele publicou na Revista Espírita de 1866, depois publicou também no Livro a Gênese. Tem a palavra apocalipse, as pessoas traduzem erradamente como o fim do mundo. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Simples assim, revelação. Agora, o Kardec, ele publicou um texto grande, né? Que até não é o costume de Kardec, mas ele publicou um texto grande chamado O Caráter da Revelação Espírita. Isso é, o apocalipse espírita, se fosse usar a palavra em grego, né? O apocalipse, ele publicou, é tão importante para Kardec, que ele publicou na Revista Espírita de 1866, republicou na Revista Espírita de 1867, publicou novamente na Revista Espírita de 1868, e depois ele agregou na Gênese, colocou lá no primeiro capítulo da Gênese, o caráter da revelação espírita. Agora, olha a forma como Kardec encara as coisas. Essa é a grande questão. Às vezes, claro que vai ter pessoas que estão ainda muito ligadas a essas ideias místicas. E claro que aqueles que falam das ideias místicas de forma mística, supervalorizando o maravilhoso e o sobrenatural, essas pessoas arrastam multidões. Por quê? Porque as multidões querem as imagens místicas. Exatamente. Então, essas pessoas se colocam nessa posição, arrastam as multidões, as multidões acertam. A gente tem visto isso, né? Temos visto, até no movimento espírita também. Recentemente, muitos vídeos, né? Sim. Que chegam através de vídeos. Exatamente. Agora, é interessante, né, Jorge, a gente refletir e falar sobre a necessidade de cada um que se encontra do outro lado, das ondas fraternas, que eles reflitam, os espíritas, evidentemente, que eles reflitam sobre o porquê deles descobrirem dentro deles, o porquê é dado a eles uma carta de euforria e eles se recusam a receber. É uma coisa para se pensar. Exatamente. Não é? Por quê? Entendeu? Olha, gente, vou reduzir para vocês, né, para não ficar difícil, não ficar complicado. E aí a doutrina vem e fala sobre, num parágrafo pequeno, ela resume o que poderia ser, né, o apocalipse. E a pessoa vem e diz, não, eu não quero. Eu quero desse jeito que eu tenho visto aí. Ela quer ter medo, ela quer planeta sugador de alma. Verticalização do eixo da Terra. Ela quer ter medo, ela quer jogar a culpa dela. Ela quer viver na adrenalina. Exatamente. E aí o Kardec diz aqui, né, essa frase aqui para mim, tudo se passará como de exteriormente, como de hábito. Isso é. Ou seja, não tem nada diferente, nada que extrapole. O que vai acontecer no mundo de provas de ação no dia seguinte no mundo de regeneração? Você vai acordar, vai de manhã, vai comprar pão, passar manteiga, tomar café e ir para o seu trabalho. Isso. Ah, mas não tem uma besta? Não tem um bicho, um dragão? Não tem. Não tem. Porque nós já somos grandinhos. E por que você já viu o dragão sair da Terra? Pois é. Mas a pessoa quer a besta, quer, né? As pessoas querem, olha, caminhar sob as águas, quer multiplicar. Tem espírito que fala, Jesus multiplicou os pães e os peixes. E a doutrina espírita, vem, olha, isso é uma parábola. É. Ai, mas é tão lindo. Mas não é que ele não pudesse multiplicar, que logicamente ele tem esse conhecimento absoluto dos fluidos. Porém, não havia necessidade. É aquela saciedade espiritual, né? De você estar tão envolvido com o discurso, né? Que Jesus fazia para aquelas multidões, que as pessoas se sentiam saciadas. Não sentiam fome, não sentiam sede, e não queriam se distanciar dali, né? Da onde ele estava falando. Tudo aquilo. graças a nós mesmos espíritas, é que ainda os espíritas são vistos como místicos, como pessoas ainda que vivem num mundo de poliana, um mundo riponga, meio estranho, porque as pessoas, nós temos o texto que trata a coisa de forma tão racional e tão simples, mas a gente ainda quer pegar as ideias do passado. Não, eu acho que vale uma boa reflexão, uma auto-reflexão, de cada um espírita que ainda se prende a essa postura mística, né? Vamos refletir. Escuta, olha aqui, o que significa isso? Olha, significa que eu recebi da doutrina espírita, porque ela veio para isso, uma carta de oforrinha e eu estou me negando a recebê-la. É isso. Não é à toa que disse Jesus com todo... Eu vou usar a palavra de Jesus, né? Não é que eu estou aqui... Criando. Jesus que disse, não dê pérola aos porcos. Ele diz, mas por quê? Poxa, a gente tem que dar as coisas boas. Aí ele traz uma informação interessante. Por quê? Que os porcos ainda se voltam contra você e ainda vão te morder. Por quê? Porque ele está usando nesse sentido, às vezes... Ele não sabe valorizar. Ele não sabe valorizar. E às vezes aquela tua informação a pessoa ainda vê como agressão. Então ela se volta contra você. Mas nós fazemos a reflexão. Está posta a doutrina espírita. E as em todas... Ah, Kardec não falou. Será que não falou? Ou você não viu? Isso. Ou você não estudou? Exato. Não teve oportunidade? É. Agora, ele falou... Muitas vezes a gente lê uma coisa e aquilo passa batido. Exatamente. Aí, na centésima vez que você lê é que cai a ficha. Às vezes faltam alguns elementos para você saber que aquilo... E aí, outra questão é... Você estava procurando? Você... Quando você olhou, você não quis escolher outras coisas? Porque tem isso também. Ah, não. Não gosto do centro e tal. Porque lá só tem estudo. Eu quero ver a luz piscando. Eu quero... Quero ver luz colorida. Não há problema nenhum nisso, tá, gente? Também não estamos aqui condenando, dizendo que é errado, né? Nada disso. A gente apenas, como estudantes e professores, a gente quer abrir o leque. Olha, isso já existe. Isso foi trazido para nós no século XIX. Já estamos no século XXI. É. Então, aí está a possibilidade. Está mais do que a maior, né? De reflexão. Aquele que coloca... Bota a mão na charrua e olha para trás não é digno de mim. Disse Jesus. Que símbolo forte é esse? Olha só. Você quer... Estou te dando aqui o caminho reto e largo. Você quer ir para a porta estreita? É. Essa é a questão, né? Então, são essas informações. A doutrina espírita trata desses assuntos, mas de forma racional. Ele fala das mesmas... Dos mesmas coisas que o Apocalipse fala, do processo. Agora, ele explica como é o fim do mundo, que mundo é esse, etc, etc. Que até tem um textinho, um parágrafo aqui do Jobar, que depois a gente pode até terminar com ele falando sobre essa questão do fim do mundo para explicar, né? Está ótimo. Olha, o Pedro Luiz do Valqueri diz que está na escuta e gostando muito do programa e do tema. Ah, obrigado. Um abraço, Pedro Luiz. E eu esqueci de enviar um abraço e agradecer o Luiz, aqui da Ilha do Governador, pela sua participação. Obrigada, Luiz. Ensejou que o Jorge pudesse esclarecer uma série de coisas. Isso, exatamente. E o seu questionamento é justamente o de muitas pessoas. Isso mesmo. Olha, aqui no Facebook, nós temos várias participações. Muitos estão acompanhando. O Antônio de Pádua Barbosa entrou. A Leonora Aranda. Oi, amados. Paz e bem. Que bom que está de volta, Marta, falando de espiritismo na emissora da Fraternidade. Gratidão sempre. Beijo no coração de todos os ouvintes e convidados. É muito bom saber que já está bem. Sim, graças a Deus. Não foi grave, mas foi bem difícil. Foi uma virose. Mas já estou aqui, firme e forte. Já estamos divulgando a doutrina. Graças a Deus. Leonora, querida, um beijo para você. A nossa Leonora, ela faz junto com o Alfredo, ela apresenta o programa Somos Todos Iguais às sextas-feiras, às 15 horas. Ok? Um beijo, querida. Temos ainda a Sônia Margarida Lopes, diz que o programa está muito bom e nos envia beijos. O Américo Domingos também entrou e está assistindo o programa. Legal, Américo. Já mandamos um beijo para você. A Luísa Cortez. Boa tarde, Marcos e Professor Jorge. Estou ouvindo pela rádio, mas me comunicando pelo Face. Como sempre, muito esclarecedor. Parabéns e beijos. Obrigada, Luísa. Beijos para você também. Ditinha Araújo. Boa tarde a vocês. Uma feliz e uma abençoada semana. Beijos e abraços fraternos. Obrigada, Ditinha. Para você também. Beijos e abraços. A Edna Nascimento. Boa tarde, Martinha. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Edna. Obrigada, querida, pela sua participação, o seu carinho. Eu espero que o programa seja hoje para você em especial, pelo acontecido, pela perda que você sofreu. Eu desejo que esse programa seja uma carícia na tua alma. Um beijo, minha querida. A Cristina Santos. Boa tarde, amigos. Abraços fraternos. Para você também, Cristina. A Elizabeth Moutinho. Nos dá boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. O Wander Pinheiro, ou Wander Pinheiro, ouvindo aqui da biblioteca, Ponto de Luz em Betim, Minas. Uma boa tarde a todos, do Rio de Janeiro. Uma boa tarde para você e para todos de Betim, Wander. A Sandra Sampaio. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Jorge. Abraços. Obrigada, Sandra. Temos ainda a Graça Vieira, que nos dá boa tarde. Obrigada, Graça. Boa tarde para você também. O Paulo Roberto estava respondendo para a Denise sobre a música do programa. Ele falou que era a meditação de Thaís. O Cirlei Santos. Boa tarde, menina Marta, Batista e rapaz Jorge Medeiros. Muita luz e paz. Obrigada, igualmente, para você. Paulo Roberto, Maria, meditação de Thaís. Ele estava respondendo. Sheila Neves. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, Sheila. E a Denise, que diz que ama essa música. Denise, um beijo para você também. Muito bem. Eu também amo essa música. Muito bem. Então, vamos lá. Jorge, você estava falando sobre que, se desse tempo, você iria fazer aqui um comentário. É porque, quando se fala dessa questão do fim do mundo, algumas pessoas ainda estão muito presas a essa ideia do... um terço da Terra vai se salvar. Esses números que, do ponto de vista espírita, não fazem nenhum sentido. Nada desses números. Sim. Então, por quê? Você... Vamos fazer uma análise. Por que que não se pode prever datas? E por que que não se pode falar de números? Porque existe uma lei universal chamada livre-arbítrio. Então, eu posso ser recalcitrante em relação às leis de Deus durante o tempo que eu quiser. Sim. Vai chegar um momento em que eu vou simplesmente me ajustar com essa lei. Agora, ninguém pode dizer quando cada um vai se ajustar com a lei. Então, você não pode dizer quantos vão se salvar ou quantos não vão se salvar. Primeiro, que essa ideia de salvação também não faz parte da doutrina espírita. Jorge, olha o que você está falando. Está lá, fora da caridade, não há salvação. Kardec fala isso como um trocadilho, uma brincadeira que ele faz intelectual mostrando que existe aqueles que usam a expressão fora da igreja, não há salvação. Isso é, só se salvam aqueles que vão para a igreja, que é, do ponto de vista extremamente egoísta, porque o cara que está lá no interior da Amazônia nunca vai se salvar. Ou que está lá no Monte Tibé não vai se salvar. Então, Kardec explica que não é. Aí, depois o Kardec vem falando fora da verdade não há salvação, porque essa questão da verdade também é uma questão muito complicada. Quem pode dizer que detém a verdade? Mas existe uma questão que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí ele fala, ora, todos aqueles que se ajustam perfeitamente com a lei de justiça, de amor e de caridade, alcançam a segunda ordem e não tem mais necessidade de encarnar no mundo de provas e expiações. Sim. nesse sentido é que fora da caridade não há salvação. Não é que existe uma salvação do ponto de vista de ritual egípcio do batismo ou simplesmente de um sacrifício tribal, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Por quê? Para um semi-selvagem que está lá na época de Abraão, você fazer um sacrifício de um bode para levar os seus pecados faz todo sentido. então, se Deus fizesse um sacrifício do próprio filho, ele salvaria logo a humanidade inteira. Então, fica o Cordeiro de Deus. Ele foi imolado para salvar as pessoas. Só que a doutrina espírita, como é uma autonomia moral, o progresso, ele é fruto do trabalho individual. Verdade. Então, ninguém pode nos salvar, nem Jesus, porque se Jesus pudesse me salvar, seria injusto. Sim. Então, Jesus nos dá o caminho. Agora, quem trilha o caminho sou eu, né? Verdade. Olha, Jorge, temos aqui participações via WhatsApp da Ana Lúcia de Cavalcante, Centro Espírita Divino Espírito Santo. Opa! Boa tarde, amigos, abraços fraternos a todos e em especial a Marta Batista e ao Jorge Medeiros. Abraço. Estou na escuta. Abraço, querida Ana Lúcia. O Ronald de Belo Horizonte diz assim, olá, Jorge, aqui em Minas, pessoas utilizam o nome de Chico Xavier para propagar uma tal de data limite. É, coitado do Chico Xavier, né? O Chico Xavier, ele é usado, infelizmente, eu já li um pouquinho dessa questão da data limite. É uma salada que, assim, cheia de erros doutrinários e imaginação, muito... Entendo. Infelizmente... Verdade. Ronald, um grande abraço para você. Obrigada. pela sua participação. Mas não se irrite. É. Mostra a doutrina e 2019 vai acabar. Como em 2012 acabou. Já acabou. Entendeu? E, ó, como diz uma frase que eu li muito legal no Facebook, que está assim, ó, fim do mundo, fui a todos. Estou passando o fim do mundo e você vai falar que eu fui a todos. A data limite eu vou também. Se eu estiver aqui, né? Exato. Olha, o Roberto Nascimento do Cachambi quero parabenizar o Jorge Medeiros pelas palavras racionais que poucos aceitam. É verdade. Estávamos falando sobre isso, né? É a história da carta de alforria que a pessoa não quer receber. Olha, temos aqui também o Américo, o Américo Domingos, que entrou, está ouvindo. temos a Sônia Margarida Lopes, diz que o programa está muito bom. A Simone Francisco Palhares, boa tarde, assistindo aqui de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Que legal, Simone. Um beijo para todos de Campo Grande, para você também. Temos a Fátia Rebelo, a Leonora responde que assim seja. Ok, querida. E temos o Américo, que diz, programa sempre bom, o tema é fascinante. Parabéns ao amigo Jorge. Obrigado. Que legal. Muito bom, Américo. Marinalva, Belo, não, Melo, boa tarde, estou amando as novas programações da emissora da Fraternidade. Amo todos da Rádio Rio de Janeiro. Que bom, Marinalva. Um beijo, tá? Para você. E a Cirlei Ramos diz que o programa está muito bom. Aprendi mais um pouco, rapaz Jorge Medeiros, muito esclarecedor e muita paz. Muito bom, Cirlei. A Simone Francisco diz que esclarecedor estou amando. E o Carlos Assis, Marta é mil, Jorge, dois mil. Abraços fraternos. Um abraço, Carlos Assis. Carlos Assis, o terapeuta das emoções. Ele esteve aqui com o nosso querido amigo no programa de uma hora. Isso, exatamente. de uma, não, de duas horas, né? Programa de duas às três. Isso, exatamente. Muito bem. Jorge, acho que nós temos o quê? Um minuto. Claudinho, não vem roubar o tempo, hein? Então, aqui, tem um texto aqui do Jobar, né? O amigo de Kardec, um dos autores do Evangelho segundo o Espiritismo. o que eu gostaria é que a gente pudesse terminar com essa questão. Como é que vai ser o fim do mundo segundo o Espiritismo? Que fim do mundo é esse? Então, a Marta vai ler para a gente e já agradecendo a todos. Será o fim do mundo da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, da malevolência e da hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso do palperismo, de tudo que é vil e rebaixa o homem. em uma palavra de todos os sentimentos baixos e cúlpidos que são o triste apanágio de vosso mundo. Jobar, 1868. E com essa maravilhosa frase, né? Nós terminamos o programa convidando a todos para que na próxima semana estejamos juntos falando de Espiritismo e agradecer imensamente ao nosso querido Jorge. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo A Rádio Rio de Janeiro